Então meninas, para o tônico da semana, eu irei precisar de um cunhado não muito grande de folhas de salsa que nós iremos cortar ele em pedacinhos, porque assim irá facilitar na hora de soltar as substâncias eu faço assim mesmo grosseiramente O bom da salsa é que ela, além de acelerar demais o crescimento do cabelo, ela também combate a perda de cabelo quem está com problema de queda é maravilhosa a salsa Uma vez que eu cortei aqui a folha da salsa, eu vou precisar de um dente de alho grande que eu vou descascar aqui O alho dispensa comentários que todos vocês já sabem que além de ajudar no crescimento, também combate a queda e trata de problemas no couro cabeludo Eu parti no meio, coloquei aqui e eu já vou colocar isso na minha taça E o ingrediente que eu vou utilizar agora é um dos meus preferidos para estimular o crescimento do meu cabelo Eu chego a sentir o couro cabeludo dar aquela esquentada, sabe? Dá aquela pinicadazinha, aquela sensação de frescor, de ardência Isso é bom, porque isso quer dizer que está estimulando a circulação sanguínea no couro cabeludo E quem é que faz esse papel bonitinho? A mostarda! E nós iremos colocar aqui uma colher de chá de mostarda em grãos Quem não tiver mostarda em grãos pode utilizar a mostarda em pó, que vocês encontram no supermercado facilmente Agora eu vou pegar 200ml de água fervente e vou colocar aqui dentro Agora nós iremos tampar e esperar o nosso chazinho esfriar Eu já estou aqui com o meu tônico bem morninho Eu agora vou coar Vou pegar aqui minha vasilha que eu sempre aplico Agora é tampar Vou deixar ele ficar bem frio Para poder aplicar no meu cabelo E como é que eu aplico ele? Antes de lavar o cabelo, eu vou aplicar esse tônico na raiz Se vocês quiserem, também pode aplicar no comprimento, que não tem problema Vou deixar no mínimo por uma hora É claro que tem que fazer a massagem circular Isso todas vocês já sabem, né? Depois disso, eu vou lavar o cabelo com shampoo e vou condicionar Outra coisa, para melhores resultados O ideal é que vocês façam essa receita três vezes na semana E por pelo menos dois meses, ok? E vocês podem conservar também na geladeira por até dez dias Que não vai ter problema E eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje Não se esqueçam de deixar aquele joinha para ajudar na divulgação do canal Eu deixo um beijo grande e a gente se vê na próxima dica Beijo, tchau!